Oi você, tudo bom? Hoje eu vou tentar fazer o vídeo de maquiagem de sobrancelha pra quem gosta de maquiar sobrancelha e também pra quem gosta de... quem precisa disfarçar falha, tá? Só que nós temos dois problemas com esse vídeo. O primeiro é que a iluminação daqui não é muito boa eu não vou conseguir boa qualidade de luz. E a segunda é que a câmera é uma câmera esportiva que eu tenho uma câmera de ângulo aberto. Ela não é pra esse tipo de vídeo. Mas eu vou tentar. Só não esquece de me dizer o que vocês acharam depois, tá bom? Vamos lá! Um lápis, ó, simplesmente um lápis de olho preto. Você pode usar o marrom, porque eu só tenho o preto, tá? E eu vou passar o lápis suave, suave na sobrancelha, ó. Só... parece que nem tá sujando, ó. Vai só preenchendo, ó. Se você fizer com o lápis marrom, vai ficar mais... menos, vai ficar menos bruto, tá? Eu tô fazendo com o lápis preto, porque eu não tenho marrom, quase não uso lápis. E fica mais visível pra vocês a diferença que vai dar. Então eu tô fazendo, ó... Ó... Passar o lápis suave, com calma, com carinho, é sua sobrancelha, é seu dia. Você vai ficar linda! Vamos lá, hein? Mais aqui, ó. E vai passando o lápis suave. Esse lápis vai deixando resíduo e vai meio que engrossando o pelo, tá? Ó, agora eu tô com uma super taturana, dá pra ver a diferença de uma pra outra. Tá? Mas eu aumentei a potência da coisa pra poder... vocês visualizarem melhor. Então, estando assim... Passou o lápis, achou o que você queria, tá? Agora a gente vai, ó... Pode ser o cotonete, pode ser um palito de manicure com algodão e vai limpando. Pode ser também com um demaquilante ou com uma água micelar na pontinha, só um pouquinho. Pra você limpar aqui, ó, o arco da sobrancelha, tá? Ó, temos uma sobrancelha aí. A lápis feita a mão com sutileza. Agora vamos para a sobrancelha feita com sombra. Você vai precisar de um pincel assim, nesse formato. Tá? E aqui eu tenho um duo de sombras da Maybelline. Que é esse duo de sombra que você acha em farmácia, ok? Vou pegar a pontinha aqui do meu pincel. Vou pegar aqui a pontinha do pincel. Vou passar aqui. De um lado, do outro, ok? E vamos à luta. Deixa eu pegar o espelho. Pontinha do pincel pra baixo. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então. Pontinha do pincel pra baixo, ó. Angulo pra baixo. Vai colocar o pincel com a sombra em maior quantidade, ó. Sopra e coloca aqui, no meio da sobrancelha. Não pega esse pincel cheio de sombra e passa no meio da cara, tá bom? Passa aqui, nesse cantinho. Vamos lá. E aí preenche mais pro meio. E sobe. Ok? Porque aí você deposita uma quantidade maior de sombra, a parte mais concentrada, nessa região aqui, e dá pra você puxar tanto pra esquerda quanto pra direita e ir esfumando pra não ficar carregado, ok? Vamos voltar. Pega mais um pouquinho de sombra. Tirar um pouquinho do excesso. Só um pouquinho. Pega o pincelzinho e deposita a primeira pincelada com mais produto no meio do côncavo. Da sobrancelha. Ó. E vai puxando. Agora puxa pra cá. E puxa pra cá, ó. Vê se dá pra vocês verem as pinceladinhas. Pera aí. Aqui você vai esfumar pra cima. Sempre na direção da sobrancelha. Não se preocupa que borrou. Depois limpa. Pega esse pincel ainda com um pouquinho de produto e vem pro meio da sobrancelha, ó. Ó, o pincel é exatamente a sobrancelha, gente. É esse pincel que precisa ser comprado. Vamos lá. Vai puxando pra cima e vai preenchendo a sobrancelha. E ao mesmo tempo, conforme você vai passando o pincel, você vai esfumando, você vai clareando essa sobrancelha pra chegar mais no seu tom. Então, volta pro potinho. Volta pra sombra. Produto. O que vocês estão achando? Tão diferente, né? Agora vou limpar com o cotonete. Limpo em cima. Limpo no meio. Limpo na ponta. Limpo embaixo. Tiro aquelas pinceladas que ficaram sobrando aqui embaixo, tá? E aí, gente? É conforme o gosto de vocês. Mas as técnicas são essas. Lápis suave na direção da sobrancelha. Ou esse pincelzinho na direção e no movimento da sua sobrancelha pra fazer o preenchimento das falhas. E até mesmo pra você conseguir engrossar ou deixar sua sobrancelha mais espessa, né? Mais fechada. Ó. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qual sobrancelha você gostou mais? A de lápis ou a de sombra? Comenta aqui pra mim. Se precisar ou se quiser mais vídeos, é só pedir. Manda que a gente faz. Tá bom? Um beijo. Espero que tenha ajudado você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.